Fala galera, tudo bem? Maxine Games trazendo para vocês mais uma análise diária, dessa vez com a Xperia Z3 e o Dino está espirrando ali do lado, não sei porquê. Começando então pela caixa, vamos deixando o celular aqui de lado, dá para vocês verem ela aqui, ela é uma caixinha quadrada, atrás dá para ver as cores que ele tem disponível e algumas informações também, inclusive ele grava em 4K e tem uma câmera de 20 megapixels com o Bravia Engine, que depois eu mostro mais detalhes para vocês na hora de eu mostrar a tela. Aqui na frente dá para vocês verem que ele vem com a Smartband SWR10, que é a que está aqui no meu braço, eu já gravei vários vídeos com ela também, já apareceu em vários outros e a mesma Smartband que vem no Z2. Vamos abrindo aqui, o celular começou a resgulhar agora. E aqui a gente tem o plastiquinho que ele veio e uma parte removível que a gente tira, ele estava aqui, né? E a gente deixa aqui de lado, tem o cabo USB padrão, que vem enroladinho aqui no plástico, o carregador estiloso, que ele tem uma parte fosca e uma parte em Black Piano, não sei se dá para vocês verem direito, e o cabo vai aqui em cima. Aqui a gente tem a outra pulseira da Smartband, que ela vem com uma pequena e uma grande, assim como vinha no Z2. Os manuais, muitos por sinal, e o fone de ouvido branco para combinar com a cor dele branca também, se fosse preso, teria preso e vice-versa. E aqui dá para vocês verem o design dele melhor, ele tem um acabamento premium de vidro na frente e atrás. Do lado ele tem uma lateral de alumínio meio arredondada. Aqui a gente tem uma portinha que a gente pode abrir para colocar a USB ou o microSD, ou os dois também, no caso. Aqui do outro lado ele tem uma outra porta que libera o lugar para os dois chips que ele pode ter. Ele usa chips nano, eles são bem pequenos mesmo, e quase não ocupam espaço aqui, praticamente o tamanho de uma portinha que comportaria um chip normal. Aqui a gente tem o botão normal, de volume, e o dedicado à câmera, com um detalhezinho de uma câmera aqui, que provavelmente não dá para vocês verem, mas ele é afundado, digamos assim, não é alto relevo que fala isso. Não sei direito, mas deu para vocês entenderem, ele é bem destacado aqui. Aqui atrás temos a câmera com informações sobre o sensor 20 megapixel e o flash de LED NFC Sony Xperia. Ligando a tela dele agora, ele liga a tela com dois toques também, eu acabei de receber uma notificação de e-mail, a luz de notificação dele é bem aqui no cantinho. Vamos ver se ela vai piscar para vocês verem. Só demora um pouco para piscar. Ou nem vai piscar só porque eu estou mostrando no vídeo, mas enfim. Vamos desbloqueando aqui e a gente já se surpreende com a qualidade de imagem dele. Ele tem uma regulagem da Triluminos com a tecnologia da Bravia que deixa as cores mais vivas. Dá para vocês verem que é tudo muito vivo. A gente vai iniciar um game daqui a pouco e vocês vão poder ver melhor, porque ele tem uma tecnologia que se eu aperto aqui o botão de desligar, vocês podem ver que ele pode gravar a tela. Tudo isso graças ao processador quad-core de 2.5 GHz que ele tem em 3 GB de memória, ele é muito poderoso mesmo. Eu posso gravar a tela em HD, 60 frames por segundo com qualidade total e eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos iniciando o game aqui. Eu vou iniciar o Assassin's Creed Pirates. Vamos deixando ele iniciar e eu vou apertando o botão aqui de gravar a tela. Ele surge o menu, a gente concorda em termos de responsabilidade, lemos tudo. E aqui aparece o menu dele. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês melhor. Aqui a gente tem a configuração, qualidade de vídeo, Full HD, HD ou VGA. Vamos deixando em Full HD, qualidade total. Orientação, dá para gravar em paisagem ou retrato. Paisagem, já que o game está em paisagem. E algo interessante que ele tem aqui, vamos posicionando. É, ativa. Aê, ativou. Vamos mexendo aqui. É a facecam que eu posso usar direto com a câmera do celular e posicionar aonde eu quiser. Eu posso gravar uma gameplay aqui com o facecam, tudo direto nele, sem precisar de uma placa de captura extra para fazer isso. É, vamos iniciando uma gravação. Então, iniciamos, o botãozinho se recolhe ali. E agora vocês estão vendo a imagem direto pelo Xperia. Vamos acelerando o nosso barco aqui para a velocidade máxima. Dá para vocês verem que o game roda fluido nele. O único problema é meu dedão aqui na facecam, né? A gente tem que acostumar com isso. A qualidade da facecam também é muito boa, né? Ela pega bastante luz. Por sinal, ela está filmando meu ventilador lá em cima. Estamos chegando num ponto específico. A facecam dá um pouquinho de lag no game. Se a gente tira ela, flui melhor também. Isso tudo está em beta, né? A Sony precisa aprimorar mais um pouquinho isso também. Com certeza vai ficar cada vez melhor. Ele consegue também fazer um remote play com os games do Play 4 também. A Sony vende um acessório que dá para transformar ele em um controle do Play 4. E a gente roda os games direto nele. Enfim, vamos terminando esse gameplay de Assassin's Creed Pirates aqui. Vamos retornando a câmera normal. Eu vou parar aqui a gravação. E dá para vocês verem que ele já salvou ali. O game pausou automaticamente. Porque a gente terminou a gravação. Se a gente sair aqui, a facecam continua ali. Porque eu posso gravar qualquer tela do smartphone. Vamos saindo aqui e fecha. E se eu entrar aqui em filmes. Não sei se fica em filmes ou galeria. Fica em filmes mesmo. Ele reconhece como um vídeo. E aqui dá para vocês verem a gravação nele mesmo. Agora eu vou aumentar o volume para vocês ouvirem o áudio dele. Porque ele tem dois alto-falantes frontais aqui. Que são muito fortes mesmo. Vamos aumentando. A gente tem que acostumar com isso. A qualidade da facecam também é muito boa. Ela pega bastante luz. Por sinal, ela está filmando o meu ventilador lá em cima. E aqui a gente pode tirar uma foto de 20 megapixels do nosso Mario Papai Noel aqui. Eu acho que eu tremi, né? Vou tirar outra. Agora sim, o flash dela é muito bom também. E agora vocês podem ver essa foto melhor para ver toda a qualidade dela também. Tela cheia aí no computador. Vale lembrar que ela filma em 4K também. Dá para a gente ver aqui nos modos. Aqui. Vídeo em 4K e ela tem o modo de múltiplas câmeras também. Vamos ver aí, consegui focar para vocês. Vídeo em 4K. Múltiplas câmeras que eu consigo filmar com a câmera da frente enquanto eu estou aparecendo na de trás. Eu falei ao contrário. Eu consigo filmar com a de trás enquanto eu estou aparecendo na frente. E agora a gente pode conectar a SmartBand, então, que é outro destaque dele. A gente só deixa aqui. Conecta. Aê. Pelo NFC. Ele já reconhece e já abre o LifeLog, que é o programa dela que registra tudo que a gente faz. Quantos passos a gente dá. Quantas calorias a gente gasta. Quanto tempo de sono a gente dorme, né? E até se a gente tem sono profundo ou não, ou ficou acordado um tempo da noite, ele registra tudo perfeitamente. Outro destaque dela é que ela vibra também quando a gente tem notificações, como aquela hora que chegou um e-mail aqui para mim. Ela é muito boa mesmo. É uma companheira. Você sente falta quando você está sem ela. Parece que não, mas você acostuma muito com isso daqui. E essa foi a análise do Xperia Z3, o novo top de linha da Sony. Dual chip com uma tela impressionante e perfeito para youtubers que querem gravar vídeos de games de celular ou tela de celular. Qualquer coisa que você for fazer. Não precisa da placa de captura. Isso é muito bom. Não precisa ligar fio nele. Ele mesmo consegue fazer tudo sozinho, totalmente independente aqui com uma qualidade impressionante. Recomendo para vocês então. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Deixe aí o seu gostei, seu favorito. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos. Deixe comentários ou sugestões do que vocês querem ver nos próximos vídeos também. E siga o canal nas redes sociais para ficar sempre por dentro de tudo que acontece por aqui. É isso aí galera. Até a próxima.